Opa! Chegamos meio de 15, você é muito bem-vindo, que a sua tarde seja excelente. Juntinho aqui com a gente, começa mais um SBT e você, que gostoso ter a sua companhia todos os dias, viu? Eu fico muito feliz, mais de dois anos, quase dois anos e meio de programa, que eu fui super bem acolhida em todo esse interior gostoso de São Paulo aqui, graças a você, né? Então, muito obrigada e é por isso que a gente faz um programa melhor do que o outro e hoje tá bom demais. A gente vai falar sobre a redução das mamas, gente. Muitas mulheres sofrem com esse problema, a gente pode dizer assim, né? Dor nas costas e quando que é indicado fazer a cirurgia da redução das mamas? A gente fala muito da colocação das próteses, hoje a gente vai falar o contrário, quem tem muito seio e pensa em retirar. Além disso, a escolha ideal do sutiã, gente. Sutiã machucando, sutiã apertando. Hoje em dia, olha, a tecnologia tá a nosso favor, viu? A gente vai te mostrar como o sutiã hoje pode aparecer nos nossos looks e, olha, totalmente confortável. Além disso, você já ouviu falar do método Montessoriano? Pois é, Montessoriano. É, nas crianças bem pequenininhas a gente já pode aplicar e é sensacional, gente. Eu tô adorando. E claro que a gente tem artesanato a respeito disso. Mas antes da gente começar a falar desses assuntos, vamos conferir os prêmios do Saúde Cap pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Dá uma olhada, ó. O primeiro prêmio tem um Fiat Mobi, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio tem um Peugeot 208 e no quarto prêmio tem um novo Polo, mais 30 mil reais. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra você concorrer. É só comprar o certificado de contribuição, que é baratinho, custa 10 reais. Depois você acompanha o sorteio, que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 15, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Você concorre a tudo que eu te falei e ainda faz o bem, né? Então aproveite. Bom, nosso primeiro assunto de hoje é sobre as mamas. Você que tá em casa ou conhece alguém, alguma amiga, alguma conhecida que tem os seios muito grandes e sofre com isso. Dor nas costas, difícil achar sutiã, às vezes até esconde, não é? Vai saber, tem muita mulher que sofre com isso. E olha, desde a adolescência, viu? Quando começa a nascer os seios, né? Algumas mulheres procuram a cirurgia para ter uma estética e uma saúde melhor. Vamos dar uma olhada nessa matéria que a gente preparou pra começar o programa. Se o número de mulheres que querem ter os seios grandes só cresce, as que querem diminuir também. Muito mais que uma simples questão estética, os seios grandes podem trazer, inclusive, problemas de saúde, como o que aconteceu com a Natani. Olha, de saúde foram as costas, né? Que eu ficava corcunda. Eu tinha um buraco aqui, que era do sutiã, porque a gente é escrava do sutiã, né? Não tem nem como ficar sem. E bem-estar também, gente do céu. Foi quando ela decidiu fazer a redução e tirou 800 gramas. Isso mesmo, quase um quilo. Tomei a decisão, assim, mas a minha mãe me ajudou muito. O meu pai, eles até pagaram pra mim. E eu tomei, assim, de supetão mesmo. Vou fazer. Um mês depois, eu já tava fazendo. Desse jeito. E foram 400 gramas de cada lado. Quase um quilo de peito que eu tirei, né? 800 gramas ao todo. Além da saúde, um dos principais problemas que levaram a Natani a fazer a redução estava no incômodo na hora de vestir uma roupa mais decotada. Uma vez eu fui na loja só pra olhar, porque eu tinha mania mesmo, mas não era uma loja, tipo, de departamentos. Era uma loja que tinha atendente. Eu entrei na loja e tava olhando, né? Só tava olhando mesmo. Eu não ia comprar. A moça disse assim pra mim. Olha, a gente não trabalha com tamanho grande. É sério. Gente, aquele dia eu saí da loja, assim, querendo chorar, sabe? Nossa, fiquei com uma raiva da moça. Também já fui vendedora. E eu nunca falaria isso pra alguém. Meu Deus. Eu não sei se sabe o que eu com medo de eu provar, mas isso já aconteceu comigo. Então foi um tipo de preconceito, né? Quando alguém fala que tem, que não gosta ou que... Eu sempre falo, gente, pode ir. São 30 dias de recuperação, mas passa rápido. Sabe? É uma coisa que vale muito a pena. Às vezes a gente fala, ah, eu tenho medo de cirurgia. Gente, não precisa mesmo ter medo de cirurgia. Eu fiquei, nossa, se eu soubesse, eu tinha feito antes, sabe? Porque às vezes a gente tem um pouquinho, né? De medo, mas valeu muito a pena. Aê, Natani. Obrigada, viu, por ter gravado com a gente. Você tá linda, maravilhosa. E que bom que você fez logo, rapidinho. Agora tá feliz da vida. Pode abusar aí das suas blusinhas de alcinha, viu? Obrigada. Vou conversar agora com o doutor Arnaldo Almendros. Ele é cirurgião plástico. E vamos saber certinho como é que funciona tudo isso. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Você viu que bonitinha, né? Ela falou, se eu soubesse, já teria feito antes. As mulheres sofrem muito, então? Sofrem muito. Quem tem muito seio. Você tem uma tese sobre isso, né, doutor? Sim, sim, sofrem muito. Só quem tem a mama grande é que sabe o quanto que sofre. E às vezes as pessoas até demoram, ou deixam de procurar, ou por não saberem, não terem informação de como que é o procedimento e quando está indicada a redução da mama. Isso é algo fundamental para que as pessoas tomem a decisão. Então eu acho que esse tipo de abordagem na televisão é muito importante. Por quê? Porque a mama grande, ela aumenta, às vezes, o isolamento social do indivíduo. Ou seja, ela mexe com a autoestima e com a qualidade de vida. São os dois aspectos que nós temos que levar em consideração para indicar a cirurgia. Mesmo hoje em dia a mídia falando, a moda falando que seios grandes, né, são lindos, o pessoal colocando tanta prótese assim para aumentar os seios, quem tem os seios grandes não enxerga dessa maneira. Exatamente. Quem tem sabe o sofrimento que é. Como disse na matéria, alguns casos até ulceração na alça do sutiã aparece, odor fétido debaixo das mamas, a gente chama de intertrigo, que é uma dermatite. Então, tudo isso é indicação. Além do que, mexe com a autoestima, porque a mama muito grande, ela tende a cair, né? E no nosso meio, mama caída não é bonito. Então, você trabalha com a autoestima, né? Quando você reduz, você consegue elevar as mamas e, consequentemente, você trata os dois componentes. A qualidade de vida, que são as dores nas costas, a postura inadequada e também a autoestima, porque fica mais bonito, as roupas caem melhor, o contorno corporal melhora. E como que ela vai saber, doutor, que o peso desse seio, né? Além disso, tudo isso que você disse, esse tamanho, ele está realmente prejudicando a coluna, vamos supor que ela não tenha esse... Sim, a dermatite. A dermatite, que a alça não esteja incomodando, mas que realmente ela tenha uma mama muito grande e está desproporcional do corpo e pode depois acarretar um problema mais tarde. talvez, porque quando é jovem, é jovem, né? Sim, o jovem todo era mais. Depois de amamentar, depois de engravidar, alguma coisa assim pode acarretar um problema. Quando que tem que prestar atenção? É, os principais sintomas de uma mama grande são dores cervicais no pescoço. Essa marca, quando o sutiã começa a marcar muito, isso já é um indício de que a mama precisa ser reduzida, e dores nas costas. É muito frequente essa queixa. Geralmente, a procura se dá por esses motivos. Certo. E aí depois, associada a isso, vem a queda, porque a mama grande, ela é caída. Pesada, né? Inclusive, o que nós observamos é que, apesar desses sintomas atrapalharem muito o isolamento social, a mama, como é considerada um símbolo de feminilidade, a questão da autoestima fala mais alto. Então, quando se vê que a mama está muito caída, não faz um contorno bonito, elas costumam procurar. Agora, quando você apresenta um desses sintomas e você percebe que você usa um sutiã de numeração grande, você deve procurar um especialista, e aí sim, o especialista vai avaliar e ver se realmente há necessidade de redução. Entendi. Então, é melhor realmente ter algum desses sintomas, procura um especialista para ver primeiro se há essa necessidade. Sim, nós trabalhamos com alguns números, mas não vem ao caso, são números técnicos para ver exatamente. Depois, no próximo bate-papo, a gente vai saber como é feita essa cirurgia, se existe mais de uma técnica, como que funciona certinho, e depois também do pós-operatório. Se você em casa está passando por isso, pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta através do nosso WhatsApp, aqui embaixo, nossa comunicação direta. Tá bom? Doutor, vou ali conversar com a Paula, eu já volto para a gente bater mais um papo, com licença, tá bom? Porque a Paula Alonso Artesã está aqui, e gente, eu quero te mostrar um cobertor muito show, que ela trouxe pessoalmente, para talvez resolver aí vários probleminhas, não é, Paula? Sim. A gente mostrou uma matéria com esse cobertor, a semana passada, e foi a Paula quem, podemos dizer, descobriu, né? Desenvolveu, né? Desenvolveu essa coberta, que é uma alternativa muito especial para crianças que têm autismo, ou até pessoas com insônia. Sim. Explica para a gente, Paula. Esse cobertor, ele existe em uma outra versão, né? Ele é americano. Aí eu trouxe na nossa versão brasileira, né? Então, eu adaptei, ele é feito de outro jeito lá, com outra técnica, e eu trouxe... O que ele tem de diferente? O peso dele. Ah, ele é pesadinho? É, ele é pesadinho, porque assim, não é pegar, colocar lá um quilo de peso em cima da criança. Então, 10% do peso da criança, a gente transforma em pezinho só. Posso ver? Pode. Ó, tem esses pezinhos. Ah, pezinho. Aí, a gente coloca ou arroz, ou tem outras sementes que a gente coloca e dura até dois anos, né? Vamos, é que é aqui que eu vou colocar aqui. Olha, fica aqui dentro. Isso, fica as bolsinhas aí dentro. Por quê? Porque tem criança autista que tem a necessidade do toque, tem a necessidade de se sentir... É, um pezinho vai acalmar ele, né? O abraço. É, e tem o lugar certo que a gente coloca num cobertor pra ficar bem em cima da criança. E agora, também, pra crianças que não dormem. As mães estão usando muito pra criança de dois anos, que tem muita dificuldade aí de dormir. Eu adoro com a velha pesada. A gente coloca, porque é 10% só do peso da criança. Certo. Então, acolhe. E também, pra insônia. Nossa, muita gente me procurando pra insônia. Então, coloca aquele pezinho. Parece que tá ali abraçadinho, né? Deixa eu dar a volta aqui, que eu quero mostrar ele direitinho aqui, gente. Olha que legal. Chama-se cobertor ponderado, é isso? Isso, ponderado. Ele é pesadinho mesmo, gente. Nesse aí, é mais um mostruário, então ele tem pouquinhas... Pouquinho peso. Ele fica mais pesadinho que isso. Então, ele fica 10%. Se for um adulto que pesa aí 60 quilos, é sempre 10% do peso do adulto. O meu ia ser bem pesado, Paula. Ai, meu Deus, exagerada, Mira, gente. O meu não ia conseguir trocar a cama. Exagerada, Mira. E tem que pedir ajuda pelos três. Exagerada. Então, e até pra pessoas com Alzheimer também, então, estão usando. Então, entendeu, né? Põe aquilo... Isso, fica ali. Pazinho ali, aquele... Hora começar o inverno, hein? O famoso cobertor de orelha, né? Hora começar o inverno. Ai, que bom. Que delícia, muito bom, muito bom. E a gente daqui a pouco vai mostrar pra você outros métodos, tá? Que a gente vai conhecer agora, se você nunca ouviu falar. É o método do ensino Montessori. Olha que legal. Eu sou uma mãe montessoriana e não sabia, sabia? Eu fiquei sabendo. Que coisa, por instinto, gente. É, as mães são demais, né? Esse método ficou conhecido, gente, depois que alguns famosos disseram ter passado por escolas que adotaram essa metodologia, né? Aqui em Rio Preto, a gente também tem, viu? O objetivo desse método é permitir que a criança se desenvolva por si própria, desde Piquititico. Vamos conhecer. Um método de ensino que não utiliza cadernos ou aulas regulamentares, mas deixa o aluno livre para escolher a atividade que irá executar. Este é o método Montessori. Surgiu no século passado com a médica e educadora italiana Maria Montessori e ganhou destaque quando o príncipe William e a princesa Kate matricularam o filho George numa escola que adota esse método. Outros famosos, como os fundadores do Google e da Amazon, também foram educados neste método Montessori, que consiste basicamente em permitir que a criança se desenvolva sozinha e seja incentivada a tomar decisões. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com a criança, valores aqui dentro da escola montessoriana, eles são valores que a gente tem que levar para a vida da gente, da maneira da gente conhecer as coisas, o mundo, a maneira que a gente realmente encara. Diferente de uma escola tradicional que o professor senta, coloca as crianças em roda e ensina como fazer, ele chama a criança individualmente, senta do lado dela e ensina a fazer fazendo. Ele fala, vou te apresentar uma atividade. E ele faz, e a criança só assiste. Depois ele pergunta, você quer tentar? E levanta e deixa que a criança faça. É claro que nesse momento o professor está observando como é que ela está fazendo. E o principal é não interromper. O principal é não intervir. Está errado. Não é assim, eu já te expliquei. Esse é o momento dela, esse é o momento que ela está aprendendo. Então, isso traz esse prazer de aprender. Porque quando você interrompe a criança, ela entende que ela não é capaz. E ela não vai querer tentar de novo. Nessa escola em Rio Preto, os alunos brincam e aprendem tudo a seu tempo. E o ambiente como um todo é preparado para que todos os alunos tenham autonomia. O ambiente tem que ser propício para isso. Não adianta a gente querer que a criança aprenda a ser um ser humano no mundo se o ambiente não é para ela. O nosso ambiente é para adultos. Tudo na altura deles. Tudo para que eles tenham acesso e tenham escolha. Então, quando eles chegam aqui, eles podem escolher o que é que eles vão trabalhar dentro do que está disponível. Eu já tinha pesquisado um pouco sobre o método Montessori. E, assim, depois, em apenas dois meses, a gente, às vezes, olha para o Theo e fala é o mesmo Theo e não dá para acreditar porque a mudança foi muito brusca, assim. Desde colocar sapatos nos pés, que era algo que ele não gostava e agora ele não quer, às vezes, nem tirar o sapatinho, até cuidar das próprias coisas, guardar os brinquedos. Ele não pode ver uma sujeirinha no chão porque aqui eles têm a vassourinha e o rodo. Ele mesmo já quer limpar. Não existe nada que ele venha muito pedir para que a gente faça. Essa autonomia, ele quer fazer e ele tem apenas dois anos e cinco meses. Então, assim, você vê a mudança acontecendo muito rápido. Essa filosofia pode ser utilizada tanto em escolas como em casa. Os pais que vêm procurar uma escola montessoriana normalmente já se encantaram com o método e trabalham isso em casa porque existem todos os princípios necessários. Não adianta em casa você não deixar a criança fazer as coisas sozinhas, você vestir ela, querer alimentar, querer fazer tudo por ela, sendo que você procura uma escola que vai incentivá-la. Eu recomendo muito e estou muito, muito feliz com a escola. Ai, gente, que delícia! Liberdade, né? Liberdade, tudo que a criança quer nessa idade. Ai, você chega lá, você se apaixona por eles. Ah, é muito bonitinho. Me falaram mesmo quando foi gravar a matéria que é sensacional. E eu cada vez mais apaixonei pelo método. Daí eu fui estudar mais um pouquinho e falei, puxa, eu fiz isso quando meu filho era pequena porque eu não fazia a lancheira dele, eu não montava a mochila. Ele de pequenininho só falava, você já fez sua mochila? Você já fez sua lancheira? Ele ia lá e fazia. Aí você se culpou até menos. Mas daí eu me culpei muito porque eu falei, puxa, que mãe é essa que não faz a lancheira do filho, né? Mas, você viu só? Eu já era uma mãe muito soliana. Eu já era e não sabia, né? E, gente, como a matéria diz, você pode levar esse método pra dentro da sua casa usando pequenas coisas sem gastar absolutamente nada e estimulando pra caramba a criança. É isso, Paula? Sim, sim. Eu trouxe, assim, um pouco da fisioterapia, né? Pro artesanato pra gente tentar descobrir o que tem em casa. Igual assim, ó. Vai na marcenaria ali que sobrem esses toquinhos aqui, ó. De madeira. Isso. Vai lá, pede uns toquinhos porque eles vão começar a empilhar. Aí você pode pintar cada um de uma cor também. É bem legal que eles unem. Se você for numa loja comprar esses toquinhos pintados... É caro. É caro. Né? Então, já dá. Trinquedo de madeira é caríssimo. É caro. É ótimo, mas é caro. Ó, tem essas garrafas que acalmam. Igual essa aqui, ó. Nós vamos fazer a garrafa. Olha que legal, gente. Até eu fico olhando pra uma garrafa dessa. E acalma mesmo a criança, né? Tenta abrir, chacoalha. Esse aqui tem clipes, ó. Bem pesado. Essa aqui já mais brilho. Faz até barulhinho esse aí, né? Sim. Ou seja, tudo, gente, envolve a criatividade. Sim. Tudo, tudo, tudo. E você, mais do que você, conheça seu filho só você mesmo. Então, quer dizer, você vai saber o que ele vai gostar. O que vai chamar a atenção. Um potinho com botão, ó. Simples. Todo mundo tem botão em casa. Coloca ali numa garrafinha acrílica, ó. Pronto. É um chacoalho. É. Fica ali o dia inteiro ali. Um patucano, né? E é tudo isso que a gente vai mostrar pra você ensinar. Como faz essa garrafinha, como que faz esse travesseirinho lindo. Sim. E outras pecinhas aqui no outro bloco, gastando pouquíssimo aí na sua casa. Esse aqui eu vou mostrar depois, que eu achei muito legal. Surpresa. Já volto, tá, Paula? Vamos pro intervalo, a gente já vê. Meio dia e 36, estamos ao vivo. Já voltei. E agora, nós vamos falar sobre o sutiã, gente. Pois é, né? Vontade de queimar todos. Ô, coisa, né? Que a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente tira o sutiã, não é verdade? Por quê? Porque às vezes ele tá errado. Você tá usando o sutiã errado. Porque ninguém ensina a gente, né? Usar sutiã. Será que você tá usando a numeração certa? Será que o sutiã tem que usar o mesmo número da sua roupa? E quem tem o seio pequeno e as costas largas? Ou o contrário, as costas pequenininhas e tem uma prótese grande? Tem que ajeitar tudo isso. A alça pode incomodar? Não? Enfim, um monte de dúvidas. A gente gravou uma matéria pra ensinar a gente direitinho a sofrer menos com ele. Eu vou dar algumas dicas pra que você não cometa erros na hora de escolher seu sutiã. Aqui a nossa modelo tá usando um sutiã da forma errada. O bojo, ele está sobrando no seio, ele não tá encostado devidamente, cobrindo totalmente o seio. As alças não estão bem reguladas, não estão assentando no ombro dela da forma correta e também não estão reguladas da forma correta. Vira de lado, por gentileza. Quando a gente também escolhe um sutiã que não é o tamanho adequado, ele também não fica certinho nas costas. Ele fica subindo, a gente tem que ficar se arrumando o tempo inteiro e também se atentar ao tamanho da lateral. Se ela é proporcional, ao tamanho do seu tronco. Porque quanto mais largo, mais sustentação e mais firmeza e conforto pro dia a dia ele vai trazer. Esse é um modelo errado. O bojo, ele não está cobrindo totalmente o seio até aonde ele precisa pra dar sustentação e conforto. Ele está cortando o seio dela, o que vai fazer com que ela fique se arrumando o tempo todo pra mantê-lo no lugar. As alças estão muito puxadas, muito puxadas, e aí elas machucam nos ombros dela. A lateral está correta, porém, quando ele está muito apertado, a gente tem até a deformação do sutiã e ele às vezes sobe do lugar porque não tem a quantidade suficiente de alças pra ficar na linha correta do busto. Este seria o modelo correto de sutiã pra ela. A base do sutiã encosta perfeitamente na costela, o bojo está totalmente preenchido pelo seio, as alças estão esticadas e acomodadas exatamente em cima dos ombros, a lateral vem reta, seguindo a lateral do corpo dela até chegar no meio das costas, mantendo a mesma linha, fazendo a cava das alças de forma correta e a estrutura de forma correta. Pra não errar mais, quero fazer um agradecimento especial à agência André Pereira Models, ok? Muito obrigada, tá? E eu vou conversar agora com a Samanta Ardito, que é especialista em sutiã e vai mostrar pra gente que a tecnologia está a nosso favor, né, Samanta? Sim, Mira. Tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. Bem-vinda, viu? Obrigada. Olha quanto sutiã, além de confortáveis, bonitos, porque o sutiã, além de tudo hoje, virou moda também, né, Samanta? Virou moda, Mira. Vai me dizer que isso aqui é um sutiã? É um sutiã. É um sutiã da linha Fashion e ele é feito pra aparecer. Então, hoje a gente pode usar o sutiã como um acessório. Então, a gente compõe looks, pode usar uma transparência ou colocar uma calça alta e usar ele assim mesmo pra mostrar. Olha que lindo, porque ele tem aqui dentro o bojo, ó. Isso. Ah, ele tem o bojo aqui, só pra te mostrar. Mas ele é um top. É um top. Né, gente? A gente divide, normalmente, a lingerie em básica e fashion. O básico é pra aquele uso do dia a dia, mais confortável. Então, ele tem que ser de um tamanho correto, como a gente viu na matéria. Então, o importante, de repente, é você provar pra você ver se todas as particularidades, né, do seu corpo se adaptam àquele produto. Então, a gente tem sutiã pra dar mais estrutura, que ele tem bases, ele tem alças mais largas de acordo com o tamanho do sutiã, com o tamanho do seio, pra que não fique cortando mesmo os ombros, né, e se acomode da maneira correta. A gente também tem esse modelo mais fininho, que ele serve principalmente pra unir os seios e elevar, deixando um colo mais bonito. Então, os básicos pro dia a dia. Os básicos. O famoso bege que a gente esconde, né, do marido, mas que todo mundo usa pra não aparecer na roupa, né? Exatamente. Hoje em dia também voltou muito a moda do sem bojo, que também traz muito conforto e ele deixa a mama com aspecto natural. Certo. Então, se você tá se sentindo feliz com o seu corpo e precisa de bastante conforto, esse modelo também é super legal. Esse é específico pra quem tem silicone, Samana? Não, não é. Hoje, qualquer mulher pode usar sutiã com bojo ou sem bojo, porque eles também têm tecnologia pra fabricação. Eles têm, por exemplo, esse aqui é um sem bojo também, ó. E ele tem costuras que fazem com que o formato da mama fique perfeito. Olha que lindo. E lindo, hein? Então, ele acomoda muito bem. Entendi. Quem não gosta do bojo, mas precisa de uma sustentação, pode contar com essa costura também. Sim. E os modelos fashion, né? Que é o que tá na moda agora. Então, a gente tem várias coisas legais. Hoje, o sutiã foi feito pra... Pá, caiu. Não tem problema. Foi feito pra aparecer, né, gente? Olha esse daqui. Esse aqui é as costas dele. Então, você quer mostrar, tem um decote nas costas, quer mostrar, quer usar o sutiã, mas mostrar uma coisa bonita pra compor o look, fica super legal. Esse ali era uma peça pra ser escondida, né? Pra ser escondida. Hoje, não mais. Esse aqui, por exemplo, usou muito no verão. Usou muito no verão, que é o strep, que tem aquelas tirinhas aqui, não sei, ou amostra. Então, são pra decotes, fica muito legal. E uma moda que vai e vem, ou, por exemplo, essa daqui, você acha que vai ficar, vai permanecer? Ela já ficou, já ficou. Na verdade, você tem variações do tipo de alça, do tipo de strep, mas já é, já é bem procurado, assim, já foi no verão passado, nesse verão também. É super bacana. E estão perguntando aqui pra mim, qual é o modelo ideal pra quem tá acima do peso? Pra quem tem aquela gordura lateral nas costas e quer realmente ficar com o seio bonito, mas quer conforto. Não sei se você trouxe alguma aqui, mas só na hora de escolher. Ó, eu posso mostrar nesse daqui, por exemplo. Esse daqui, o ideal é que a lateral seja bem larga. Quanto mais larga for a lateral, mais sustentação ele vai dar, porque ele vai dar mais firmeza nas costas. Então, quando tiver acima do peso, o ideal é que tenha as laterais bem largas. É isso que você tem que ver, ó. Isso. Essa lateral aqui. E a alça? A alça vai aumentar também de acordo com o tamanho do sutiã. Se você tem seios grandes, a alça do seu sutiã vai ser um pouco mais larga que a tradicional. No sutiã pro dia a dia, né? No conforto do dia a dia. E também a gente indica muito o sem bojo. Pra quem tem seios grandes, o ideal é você usar o sutiã sem bojo. Existem alguns sutiãs que são redutores também, que ajudam com que não expanda demais o tecido e mantenha ele mais firme no lugar. Agora, esse aqui eu preciso mostrar, porque esse eu não conhecia. E ó, esse é muito legal. Esse é o sutiã invisível. Sabe aquele tulezinho, gente, de vestido que você usa nos vestidos de festa? Que você fica com as costas de fora, etc. Ele foi aplicado aqui, olha, no bojo do sutiã. É, ele é muito legal. Ele é super resistente. Eu tô usando ele hoje pra mostrar que ele é super invisível. Ele é super bacana pra usar com blusa de alça ou pra usar com frente única, tomara que caia. Ele é super discreto. E o fecho dele é na frente. Ele é na frente, ele é fácil de vestir também, pra não deixar nada marcando nas costas. Uma outra opção também é o de colar, que é aquele sutiã adesivo. Ele tem uma cola por dentro e ele adere nos seios. Pra quem que precisa não ter nem alças, nem costas, né? Hoje tem muita roupa, né? Com as costas à mostra. Só pra tampar o mamilo e vambora. Isso, pra você não se sentir, né? Tem gente que não gosta de ficar sem o sutiã. Então essa é uma solução bem bacana. Vem o protetorzinho aqui, ó. Isso, protetor de mamilo pra você não se machucar. E aqui, tá vendo? Esse aqui é uma colinha. É uma colinha. Você gruda. E acabou, gente. Bora. Ou seja, hoje em dia nós mulheres estamos bem felizes, né? Bem felizes. Muita opção pra mulher. Então quer dizer, se tá machucando aí em casa, gente, tá errado. Vai atrás, procura informação, pede ajuda. Se for numa loja que você não pode provar, que você não tá se sentindo legal. É legal provar. É muito importante provar. Sai afora. E outra, na hora que for escolher, faça um bom investimento. Às vezes você pode falar, puxa, Mira, mas sai, sutiã tá tão caro. Mas sutiã dura, sutiã às vezes você paga um pouco mais caro, mas ele, com certeza, você vai lavar, ele vai permanecer do mesmo jeito. Ele vai ter uma qualidade superior, ele vai ter um tecido com tecnologia, ele não vai te dar alergia, ele vai te dar uma boa sustentação. Então, valoriza, porque imagina, a gente fica com sutiã o dia todo. O dia todo. É uma peça que, com certeza, faz a diferença e irrita quando ele tá errado. Irrita. Não irrita? Irrita, né? Irrita. Então, vai lá e faça uma boa escolha. Samanta, obrigada por ter vindo. Obrigada eu. Vou lá. Te espero. Um beijo, viu? Obrigada. Até mais. E doutor, tem muita mulher que vai lá no consultório com sutiã errado, que você já vê logo de cara, assim, que você fala, puxa, tá usando errado, olha lá, tá toda machucada, tá marcada. Eu não entendo tanto de sutiã como ela, que é especialista, mas a gente percebe que, principalmente as mulheres que têm a mama muito grande, eventualmente, não acham o sutiã do tamanho adequado. Então, você vê que o sutiã, metade da mama tá saindo pra fora, a alça machuca ainda mais, porque tá mal posicionada. Então, isso é muito frequente. Certo. E o que a gente percebe é que, quando a mama é muito grande, é necessário, inclusive, sutiãs reforçados, porque eles não aguentam o peso da mama. É, pois é. Tem perguntinhas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Mira. Manda um abraço pra rancharia. É o Marcelino, bartender, deseja aqui pra rancharia e região um grande beijo. Assisto vocês todos os dias. Então, um beijão grande aí pra todo mundo de rancharia, inclusive pra você, Marcelino. Obrigada pela audiência, viu? Boa tarde, Mira. Eu queria tirar um pouco dos meus seios. Eu uso 52. É a Ariane de Birigui. Então, Birigui, vai lá, Ariane. Aproveita, tira todas as suas dúvidas e faça. Ela emagreceu e os seios ficaram flácidos. Pois é. Boa tarde. Coloquei um implante de 375 ml e depois tive um ganho de peso. E agora eu estou sentindo dor na coluna. Tem isso também, né? Tem gente que não tem o seio, e coloca o implante e depois engorda. É. Seria o caso da retirada da prótese, doutor? Beijos. É a Alessandra aqui de Rio Preto. Um beijo, Alessandra. Obrigada. Isso é muito frequente, viu, Mira? É muito comum as pessoas colocarem prótese, inclusive está havendo uma tendência que eu tenho que chamar atenção, inclusive alguns profissionais de quererem tirar a mama e colocar a prótese ou ainda quem já tem mama colocar a prótese associada. O grande problema é a médio e longo prazo, porque com o tempo a pele cede, essa mama vai cair novamente e vai se passando o tempo com a idade, o peso que na juventude era um peso tolerável começa a ficar intolerável. Certo. menor, né? Mas o ideal, na maioria das vezes, é retirar esses implantes e reconstruir a mama com o tecido que já existe. Muito bem. Tem aqui a pergunta, deixa eu ver se ela pôs o nome. Ela tem 16 anos, ela não colocou o nome dela. Boa tarde, tem 16 anos, está muito incomodada que ela tenha os seios grandes, ela disse que está mexendo na autoestima dela, quando ela coloca uma roupa, se olha no espelho, a roupa não fica boa, mas ela tem medo da redução das mamas e a mãe dela acha que ela é muito nova para fazer a cirurgia, ela quer saber como é feita a cirurgia e é legal a gente tocar no assunto da idade também, né doutor? Sim, ótimo. Boa pergunta. A idade é muito variável, a partir dos 15 anos nós já podemos fazer a intervenção. O que vai ditar isso é a indicação. Certo. Porque eu já operei garotas de 15 até 14 anos na qual a mama é muito grande e aí vem o que eu disse, isolamento social, as dores e às vezes até falta de ar porque a mama atrapalha a respiração quando elas são muito volumosas. Então a idade, a partir da adolescência 14, 15 anos, dependendo do volume, nós podemos já intervir. Sempre lembrando que nessa fase até os 18, 20 anos a mama ainda pode sofrer influência hormonal e ora aumentar um pouquinho, mas isso não impede que se faça uma redução por conta da qualidade de vida e da autoestima, como eu disse. Nessa idade é muito difícil o adolescente ele quer ser semelhante aos pares, né? E quando ele tem um volume excessivo a roupa não fica boa, nada fica bom. Então ela já pode procurar junto com a mãe dela, claro. Procura um profissional e o profissional vai avaliar isso. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, olha, vai interferir na amamentação se eu reduzir minha mama. Não. O percentual de redução de amamentação em pós-cirurgias de mama é muito pequeno, é quase insignificante. O que a gente diz é que quem não amamenta depois da cirurgia possivelmente também não amamentaria se não tivesse feito. Certo. Então isso não implica, é óbvio que o cirurgião toma alguns cuidados quando a pessoa ainda não amamentou, mas isso não impacta. Pode amamentar também. Ela diz também do medo da cirurgia. É óbvio que todo mundo tem medo, toda cirurgia tem risco, mas os riscos nessa cirurgia eles são muito reduzidos. Primeiro que nós só operamos as pessoas quando estão bem de saúde. Não operamos pessoas com problemas de saúde. Segundo que a cirurgia é uma cirurgia muito tranquila porque ela é superficial, ela não envolve estruturas profundas do corpo, ela é limitada à glândula mamária. Inclusive, nos meus casos, eu dou alta no mesmo dia, a pessoa não precisa ficar internada. Hoje, a gente, grande parte de cirurgiões não utilizam drenos, nada disso. Eu, particularmente, há mais de 15 anos não utilizo isso. Certo. E não dói. É totalmente indolor. Tem essa impressão que a cirurgia é dolorosa porque a mama é algo muito sensível, mas é indolor, não dói mesmo. O implante mamário dói muito, muito, muito mais do que a mama. A mama é quase que indolor. Alta no mesmo dia, gente. Então, muito mais tranquilo. Às vezes, está doendo mais você decidir se vai fazer ou não do que realmente ir lá e tomar a decisão. Então, passe por um profissional. A gente bate mais um papinho no próximo bloco. Vamos para o intervalo. Já estou de volta. E agora, para você que mora em Aracatuba, presidente, prudente, toda essa região, vamos conferir os prêmios do SPCAP. Olha só, está demais, hein? Primeiro prêmio tem um Fiat Mobi para você. No segundo prêmio, um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, tem um Peugeot 208. E no quarto prêmio, tem um novo Polo, mais 30 mil reais em dinheiro. E tem os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso que eu te falei, é só comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais. É baratinho. depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 15, às 9 da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, corre, tá bom? Vou continuar meu bate-papo aqui com a Paula Alonso, que é artesã, que é terapeuta. A gente vai aprender a fazer agora alguns brinquedinhos, alguns enfeites para o quarto do bebê dentro do método Montessoriano que a gente explicou no bloco anterior. Se você perdeu aí o programa, você pode rever pelo Facebook para entender de tudo. mas tudo isso é muito simples. E o que me perguntaram aqui, Paula, que ficaram preocupados é sobre a tampinha da garrafa. Você que não só pode pôr na boca, soltar a tampinha dentro da boca e tudo mais. Tá. Tem aquela cola instantânea, todo mundo sabe o nome e hoje tem várias, sabe? Que seca rapidinho, né? Aquela lá, que fica na geladeira. Isso. Coloca em volta e tampa. Ela não sai porque a criança não tem a força de rodar ali para tirar. Mas a cola instantânea é bom colocar. E mais, né, gente? Além de tudo isso, como a gente está falando de água, de garrafinha, de plástico, pode cair no chão, pode estourar, pode furar. Então, tudo isso tem que ser supervisionado por um adulto o tempo todo. Não vai dar uma garrafinha dessa para a criança e deixar ela brincando sozinha, né? Tem que ficar mamãe do lado. Essas aqui, né, tem uma resistência se tacar com muita força, né? Aí eu trouxe essas outras opções, ó. É um acrílico com frinógeno de festas. Aquelas que têm balinha, né? Isso. E ele é mais resistente. Ele não vai, mesmo se a criança morder, assim, ele não vai, né, quebrar. Esse aqui é uma bola que também dá para fazer essa mesma técnica que nós vamos fazer. Coloca a cola instantânea, fecha e dá para pendurar. Então, a criança bate e não vai quebrar, tá? Então, vamos lá. Qual você vai fazer? Então, tem a garrafa de água aqui, né? Esse aqui, eu vou fazer nesse porque eu acho muito legal esse tipo de acrílico porque tem como a criança sentir aqui, né? Óbvio, gente, é um pezinho. É um pé, então eu acho bem legal. Eu trouxe aqui umas... O que que é isso? Uns ilhós, mas pode ser botão, clip, você viu? Aquele ali tem clip. Então, a gente vai colocar. Põe coisinhas. Sim. É legal que ele é colorido ou de metal porque o metal faz barulho, né? fica pesado. Vai lá, vamos colocar água. Pode colocar aqui também, quem quiser, um pouquinho de óleo. Porque aí dá... Para as bolinhas. Isso. Aí pega a tampinha aqui. Coloca lá a colinha, né? Vamos tirar. Isso. Já é... Olha o barulhinho. Ó, gente. Já é um brinquedo. Aí... É legal, né? Bonitinho. Dá vontade de a gente ficar esperando alguma coisa ficar... Fazer um desse pra mim quando estiver nervosa aí. Ó, eu queria mostrar esse aqui também, Mira. Esse aqui é... Tem loja de confecção, né? Eles jogam fora. Isso. É legal a textura aqui que a criança gosta de brincar. É que idade que é indicado tudo isso? A criança, na hora que ela tá começando a sentar, já tá pra brincar. Isso. Aí aqui, as argolas, ó, já é um brinquedo. Ah, que legal. Pra ela encaixar. E elas gostam bastante e não teve um gasto. Aqui, eu coloquei esses canudos de festa num tubete, né? E também, é, pode colocar canudo colorido, né? Põe isso no chão pra uma criança brincar ali e não precisa de mais nada. Esse aqui que eu quero mostrar que eu achei muito, muito, muito bem pensado. Mamãe vai trabalhar, papai vai trabalhar. Criança fica com quem? Com, com o travesseiro, com a foto. Mas com o travesseiro, né? olha. É, aqui tem o travesseiro e os pompons, ele não tá aqui só de enfeite, tá pela textura. Então, a criança passa a mão, né, vai brincando aí e fica com as fotos dos pais. Muito bom, muito bom. Adorei, porque, ó, vai abraçar. Ó, tô, nenê. Fica com o papai e com a mamãe. Vai lá com o papai e com a mamãe, ó. Pronto! Ó, e só assim, ô, Mira, e esse aqui é, é, só pra terminar, amaciante com tampinha de garrafa dentro e também a mesma coisa. Ó o barulhão que faz. Isso, aí dá criança brincar. Gente, quanto você vai gastar nisso? Zero. Eu aposto que você tem um desse na sua casa. Sim. Vai juntando as tampinhas. E o telefone que você não usa mais, o interfone velho. Isso, a criança adora brincar com isso, gente. E quem arruma telefone, arruma interfone, vai lá e pede pra ele um quebrado, que sempre eles têm, né? Então, pra que comprar, né? Essa a gente pode fazer dentro da nossa casa. Isso daqui faz parte do método montessoriano que a gente falou também. Também. Porque estimula a criança a brincar com pequenas coisas, com coisas simples do dia a dia e que eles amam. Quantas vezes você já comprou um brinquedo aí pra sua criança, pro seu filho, caro, e que ele nem deu bola? E a criança às vezes tem um monte de brinquedo e nem sabe qual brincar direito, né? Muito bem. Paula, obrigada, meu amor. Eu te agradeço. Valeu, até a próxima. Eu te agradeço. Doutor Arnaldo, vamos deixar aí o telefone do doutor Arnaldo. Tá chegando tanta pergunta, tanta pergunta. Ele falou que ele responde, liga pra ele, liga lá na clínica, pede um e-mail. Bonitinho, porque é muita gente querendo saber sobre a redução de mama. Esse assunto, realmente, tem muita gente interessada. Doutor, pra gente finalizar aí, pós-cirúrgico, a gente já falou, tem muita gente perguntando sobre estria e sobre cicatriz. Tem como dar um apanhado sobre isso? Rapidamente. Pós-cirúrgico, temos que deixar bem claro que é muito tranquilo, como eu disse, em dolor. Sem dolor. A recuperação, em 15 dias, a pessoa já está apta a dirigir, a fazer todas as suas atividades. É óbvio que já no mesmo dia, ela pode tomar banho sozinha, lavar o cabelo com muito cuidado, mas fazer esforço mesmo com os braços depois dos 15 dias. Ok. Nós temos que entender que tudo fica uma cicatriz, não tem jeito de fugir disso. É uma troca, Claro. Você troca o contorno corporal melhor, a diminuição do peso, por uma cicatriz. Essa cicatriz, geralmente, em volta da auréola, do mamilo, desce pela mama e pode ser em T ou em L, invertido. Em relação às estrias, as estrias, o que está abaixo da auréola, geralmente, elas saem uma boa parte, as que estão em cima, nós não conseguimos retirar. Com a tração da pele, dependendo do tipo de estria, pode reduzir a aparência. Em alguns casos, ela fica até mais evidente. Isso não tem jeito de se controlar. Não tem como controlar. Depende de pessoa para pessoa. Depende exatamente da posição e o tipo da estria que a pessoa apresenta. Muito bem. Olha, eu fiquei muito feliz, porque tem muita gente que sofre com isso, muita mulher que sofre, sofre, sofre. Então, quer dizer, tem os sutiãs adequados, que a Samanta mostrou para a gente, tecnologia boa, que não machuca a gente. E quem sofre com a mama grande, pode sim procurar um profissional, se organizar para isso. E como a gente mostrou na matéria, faz, resolve o problema e se sente muito melhor. Tem muita gente mandando aqui o WhatsApp para mim, falando exatamente isso. Minha filha fez e hoje vive muito melhor, né? Porque depois pode, até quem é mais jovem, faz e depois quando amamenta ou talvez mais velha, engorda um pouquinho, já não sofre tanto. Doutor, muito obrigada por ter vindo, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom. Gente, fique com Deus, curta a sua tarde, meu tempo já acabou, infelizmente. Um beijinho, tá? Obrigada pela companhia. Tchau. 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 Tchau.